É meio doido Você finaliza meu Era o que eu ia dizer Se eu conheci ninguém Meu jeito de pensar Juntos, outra vez Parece sincronizado Mas pode ser explicado Você e eu Nós somos um par Diga adeus Diga adeus Para a dor que passou O amor não vai deixar ela vir De uma porta vir De uma porta vir De uma porta vir De uma porta vir Você De uma porta vir Posso dizer uma coisa louca? O que é casar comigo? Posso dizer uma coisa mais louca ainda? Não Acho que você tá indo rápido demais, cara O que vamos fazer hoje No dia dos namorados, hein? Eu espero que você não tenha esquecido Claro que eu não esqueci Meu bebezinho lindo Olha, eu loguei alguns filmes aqui Pra gente passar o dia dos namorados Vendo juntinho É, o que você trouxe aí? Olha, eu trouxe Era do gelo Um, dois e três Resgate abaixo de zero E neve fracassou Apenas filme? Lógico que não Acho que eu esqueceria Seu bolo de gelo Com cobertura de neve Cheio de raspadinha de morango Ei, Jack Olha o presente que eu te comprei De dia dos namorados O quê? O perfume do amorticalho Ele vai virar gay Adorei, miga Ei, volta aqui, ô picolé de fruta Quer saber? Eu tô cansada de personagens De filme infantil Agora eu quero algo mais dezoito Que bezinho Vem cá Que hoje quem vai dar fatality Sou eu Galera, uma salva de...